Precisa primeiro aprender a ficar de pé E a andar E a subir E dançar A arte de voar Não se aprende voando Aquele que ensinar os homens a voar Afastará todos os limites Batizará a terra de novo como a leve O homem é uma forma Ele e o que está além dele É ativoso passar de um lado É ativoso ficar no caminho É ativoso olhar para livrar É ativoso tremer e parar O que há de grande O que há de grande O que ele é um aponte E não um filho O que se pode amar O que ele é uma passagem E uma queda Por trás dos seus sentimentos Ao se tirando o coração Firstave flavors O que ele mora no seu corpo É que teu 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 corpo A mais razão No teu corpo Há mais razão Na própria submissions LinkedIn Assunto Rebreak com loucura Nela Assunto Vou ajudar Por mais E tu vai De razão Tu vai Tu vai Mesmo eu Música Eu não poderia ter sido um modelo, sinto que não sou bem dançado, agora sou leve, agora me vejo abaixo, agora não me vejo danço, estou agora diante do meu último fim, venha diante de mim meu caminho, comece minha corrida mais solicitária, assim na sua cabeça e além da sua visão, agora me vejo mais dor, agora me vejo mais dor, Precisa subir andando mais altos e de um pääнения mais mopter. Toda a minha vontade é só voar, voar para entrar em ti. Precisa ir subir andando sobre ti, mais alto, mais alto até que as estrelas fiquem lá embaixo. Céu acima de mim, céu puro, profundo, abismo de luz. A te contemplar tremo de desejos divinos, saltar na tua altura, eis o meu abismo. Esconder-me na tua pureza, eis minha incoência. Toda a minha vontade é só voar, voar para entrar em ti.